Fica no seu canto Com certeza não é nada sério Tudo que eu quero é saber onde ir Vai piorar se ficarmos assim Sem começar Qualquer coisa que eu faço te deixo irritada E assim do nada você vai saindo Tem alguma coisa acontecendo E eu tô te perdendo Abre o jogo Tá estranho o seu comportamento O final de um relacionamento É bem assim Falar pra mim Tô te perdendo Abre o jogo Não me deixe pensando besteira Diz que é fase ruim Passageira e nada mais Que a nossa paz já tá voltando Nosso amor em crise E eu te amo Qualquer coisa que eu faço te deixo irritada E assim do nada você vai saindo Tem alguma coisa acontecendo E eu tô te perdendo Abre o jogo Tá estranho o seu comportamento O final de um relacionamento É bem assim Falar pra mim Tô te perdendo Abre o jogo Não me deixe pensando besteira Diz que é fase ruim Diz que é fase ruim Passageira e nada mais Que a nossa paz já tá voltando Abre o jogo Tá estranho o seu comportamento O final de um relacionamento O final de um relacionamento É bem assim Falar pra mim Tô te perdendo Abre o jogo Não me deixe pensando besteira Diz que é fase ruim Passageira e nada mais Que a nossa paz já tá voltando Nosso amor em crise e encha Muita